Mauro Naves, e ele vai dar o time pra gente, porque acompanhou o treino hoje pela manhã. Solta, Maurão! Pois é, como disse o Renato Petras aí, o time tá na cabeça do Tite, da boca pra dentro, mas deu pra ver hoje. Ele fez aquele trabalho primeiro com todo mundo junto e misturado, mas depois separou os 11 que deverão jogar amanhã. E olha, se o time titular é o que jogou contra o Santa Fe na quarta-feira, então ele não terá 6 titulares amanhã. Vão ser poupados, tá, Tite? O Felipe, o Ender, o Rodriguinho, o Giovani Augusto, o Guilherme e o André. São 6 jogadores que começaram aquela partida que não estarão amanhã. Então vamos ver aí que Corinthians é esse que vai começar a partida, o clássico da Vila Belmiro. Cássio no gol, uma defesa com o Fagner, Balbuena, Iago e Guilherme Arana. Na frente deles o Bruno Henrique, depois aquela famosa linha de 4 com o Romero, o Williams jogando como jogava no Cruzeiro mais à frente, Danilo e Luca. E na frente o Luciano será o titular. Esse é o Corinthians que deverá sim começar o clássico amanhã. Lembrando que retorna pela primeira vez como titular o Luciano, que se machucou ano passado lá na Vila Belmiro, Ivan. Se Mauro falou, tá falado. Um ótimo fim de semana. Grande abraço ao Mauro Naves. Seguinte, gente, agora chegou o momento... Tchau.